A gente começa o programa para contar sobre um acervo exclusivo do Blumenau em Cipita Camargo, que está exposto aqui em Blumenau. Mas atenção que a exposição segue até junho para visitação. Confere comigo na reportagem. A arte pode variar de acordo com diferentes culturas, contextos e até mesmo períodos históricos, como essa exposição aqui em Blumenau, onde o autor de uma arte criada em 1989 retorna ao local com novas obras. Para ter uma ideia, este estabelecimento é o lar da obra de maior expressão do escultor blumenauense Cipita Camargo, um painel cerâmico de 977 peças e 14 metros de altura. Eu estou muito feliz em comemorar os meus 40 anos de trajetória junto com o Quality Hotel, que este ano completa 5 anos de existência. E resgatando essa grande obra, que é o meu primeiro mural, é uma cerâmica bem complexa, em alto relevo. Eu modelei peça, o painel inteiro e recortei. São seres humanos descansando, tentando subir, evoluir na vida, e alcançando o sol, um ajudando o outro. Então, isso é como a vida, a gente sempre está crescendo, tentando melhorar e evoluir. Visitar uma exposição de obras de arte é mais uma forma de compartilhar todo o talento e inspirar outras pessoas. É uma experiência única para admirar diferentes ideias, técnicas e formas de expressão artística. Para aproveitar ao máximo a visita a uma exposição, é importante reservar um tempo para observar com calma cada textura e detalhe. E são obras que estão em vários ambientes, então foi escolhido pelos ambientes. Em cada andar tem uma escultura, que é no hall, mas perto do mural o granito preto. Então, é interessante por isso, você vai fazendo uma trajetória no hotel e vai encontrando as obras em cada ambiente e com a sua iluminação e seu destaque. As 14 impressionantes esculturas, construídas em mármore, granito e bronze, estão disponíveis para admiração dos visitantes e hóspedes até o mês de junho. São 12 esculturas de médio porte internas e também duas esculturas de grande porte ganham destaque no ambiente externo. Uma em mármore, instalada na fonte, e outra em granito negro, na entrada principal. Todas essas obras também podem ser compradas. E, claro, ficam estrategicamente distribuídas pelos diferentes espaços do hotel, proporcionando, assim, uma experiência única. O hotel se posiciona como esse espaço para hospitalidade, acolhimento e acolhimento também das artes. Então, nós mantivemos o hotel desde a sua antiga administração, mantivemos esse painel e agora tivemos essa oportunidade de trazer para cá algumas obras de arte para transformar esse espaço numa mostra com essas obras incríveis desse artista. A exposição, 40 anos, está aberta ao público. Todos podem vir conhecer o hotel, conhecer minhas obras espalhadas pelo hotel e é o meu mural cerâmico que eu considero uma das grandes obras minhas e vale a pena vir conhecer. A exposição, 40 anos, está aberta ao público.